O Reino Unido deu início, nesta terça-feira, à primeira campanha de vacinação contra a Covid-19 realizada em um país ocidental. Autoridades alertaram que a corrida será mais de distância do que de velocidade. País mais afetado pela pandemia na Europa, com mais de 61 mil mortes confirmadas, o Reino Unido pediu 40 milhões de doses da vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech, suficientes para 20 milhões de pessoas. Cada um deve receber duas doses com 21 dias de diferença. O número é menos de um terço da população do país, que conta com autorização em breve de outras vacinas, especialmente a britânica da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, para abranger toda a população. 50 hospitais do país começaram a receber, durante o último fim de semana, a primeira entrega de 800 mil doses enviadas da fábrica da Pfizer, na cidade belga de Pours. Em um primeiro momento, a campanha está sendo implementada apenas em hospitais, devido à necessidade de armazenamento em temperaturas muito baixas. Depois, mil centros de vacinação vão ser estabelecidos, desde ambulatórios a centros poliesportivos. A vacinação é feita de acordo com uma ordem de prioridades, que começa com residentes e trabalhadores de lares de idosos, profissionais de saúde e maiores de 80 anos. Autoridades alertam que o grosso da campanha vai ser realizado somente em 2021.